Pessoal, perdão, tudo certinho? Arrumando aqui a ficha de novo. Aonde a notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e claro, vocês que estão conosco no canal. Sem a participação de vocês, nós não existimos. Por favor, critique, elogie, compartilhe e deixe o seu joinha. Se está passando agora pelo canal e ainda não tem inscrição, se inscreva, conheça o canal e divulgue o nosso canal para todos os seus amigos. Faça mais pessoas conhecerem o nosso canal e se inscreva, critique, elogie e dê o seu joinha. Bom, próxima informação de hoje é o seguinte, de acordo com que... Ah, bom, deixa eu falar a primeira notícia e depois eu coloco as fontes, né? Na medida do possível. Bom, o Savenhago Supermercados deve contratar 1,6 mil novos funcionários nesse momento de pandemia. Esqueci de colocar aqui no final, pandemia. Isso, essa rede de supermercados aqui de Ribeirão, na verdade de Sertãozinho, porém tem Ribeirão Preto na região, porém, contratar em Ribeirão Preto por sinal. Essa notícia foi compartilhada no WhatsApp ontem, nesta terça-feira, dia 14 de julho de 2020, a 1h22min da tarde, pelo jornal Tribuna. No particular, no WhatsApp, esqueci de colocar aqui de onde veio. E a nossa tradicional pergunta, o que você acha sobre isso? Importante, né? Parabéns aí ao Savenhago Supermercados por estar crescendo, por estar conseguindo se administrar, vamos assim dizer, nesse momento estranho. E é isso, né? A gente precisa disso, de empresários. Não estou puxando o saco de ninguém, certo? Não tem razão para isso. Porém, a gente precisa de empresários sérios, que realmente visam o bem comum. Continuar trabalhando, gerar emprego, gerar renda, gerar dignidade. É isso que o Brasil precisa, de dignidade. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam pagar suas contas, cuidar das suas vidas, cuidar das suas famílias. Senão, como é que vai fazer? A única notícia acontece? Vendo o que eu falo, não parece? Creio que é a última de hoje. Uou!